Uma idosa de 75 anos de idade, 75 anos de idade, sofreu uma tentativa de abuso por um recenseador do IBGE em Sarandi na semana passada. Caso de polícia, caso grave e quem tem pra gente os detalhes, as informações, e o delegado doutor Adriano Garcia abre o coração no Banco de Cidade, Mayara Zeviani, enche a tela. Nas imagens é possível ver um homem encapuzado correndo. Ele foge após tentar abusar de uma idosa de 75 anos em sua residência em Sarandi. O suspeito de 22 anos é recenseador do IBGE e tentou o ato durante uma pesquisa do censo. Segundo informações da vítima, o mesmo homem já havia passado no endereço para realizar a pesquisa. Ele teria sido, inclusive, convidado a tomar um copo da água. Mas na semana seguinte, ele retornou e ali mesmo, no portão, colocou uma sacola plástica na cabeça da idosa que foi arrastada ao quarto onde foi tentado o abuso sexual. Ouvimos ali os chefes desse servidor temporário, reconheceram ele como uma pessoa que se põe em fuga. Ele apresentou aos seus chefes uma outra versão e ontem, em sede de interrogatório na delegacia policial aqui, ele negou os fatos. Deu uma visão totalmente estapafúrdia e ele foi interrogado e será indiciado por esse crime. O IBGE de Maringá informou que o recenseador foi suspenso e procura contribuir com a investigação. Assim que o IBGE tomou conhecimento dessa situação, a nossa representante no município de Sarendi fez questão de acompanhar a vítima até a delegacia para a abertura do boletim de ocorrência. E ainda no mesmo dia, na sexta-feira, a gente suspendeu todas as atividades de campo do acusado, desse recenseador. Já visitamos a delegacia do município de Sarendi, nos colocando à disposição para auxiliar nas investigações, colocando à disposição os materiais que nós temos. E lamentamos profundamente esse ocorrido, essa situação. Sempre pedir a matrícula, atender com certa cautela, nem essas pessoas nunca vão adentrar a sua residência sem autorização. Então essa é a cautela de praxe que a gente orienta. Olha, a doutora Adriano Garcia, ele que é delegado de Polícia Civil na cidade de Sarendi, muito competente, esse suposto recenseador do IBGE, suposto porque, na verdade, o verdadeiro recenseador não comete um ato como esse. A mulher fez a denúncia na última terça-feira, ela procurou a delegacia na quinta-feira, para registrar o boletim de ocorrência e, de acordo com o delegado Adriano Garcia, que está na frente das investigações, o homem tem 22 anos de idade, ele acabou entrando nesta residência da idosa, que serviu para ele, foi gentil, serviu um copo de água, foi quando ele tentou abusar da mulher, levando ela para o interior de um quarto. Ela ainda colocou, ele acabou colocando, olha só, requinte de crueldade, colocando um saco plástico na cabeça da idosa. Tá? Recenseador, coisa nenhuma, né? Se for realmente comprovado que esse sujeito cometeu esse ato, tentou abusar sexualmente dessa idosa de 75 anos de idade, volta para mim, produção, por gentileza, volta para mim. Se for comprovado, aqui, ó, fundo da bocuda, para ver o sol nascer quadrado, com certeza, esse sujeito tem que pagar pelos seus atos. E a gente sabe que o doutor Adriano Garcia, muito competente, segue todas as linhas de investigação.